Não posso dizer Para quem me deixa a cabeça doente Sou viciado em amor E não nego que sou dependente Em se tratando de amar Eu nunca fui valente Não posso dizer Nessa porta eu não baterei Pois a vida dita As regras do jogo E nos mostra a saída Quem nunca se apaixonou Desconhece o valor da ferida É como um bom bebedor Que não sabe o sabor da bebida E eu dou parabéns a você Por mais essa vitória E eu dou de presente a você O final dessa história Não posso dizer Nessa porta eu não baterei Pois a vida dita As regras do jogo E nos mostra a saída Quem nunca se apaixonou Quem nunca se apaixonou Desconhece o valor da ferida É como um bom bebedor Que não sabe o sabor da bebida Que não sabe o sabor da bebida E eu dou parabéns a você Por mais essa vitória E eu dou de presente a você O final dessa história E eu dou parabéns a você Por mais essa vitória E eu dou de presente a você O final dessa história Com embora E eu dou de presente a você E eu dou parabéns a você Por mais essa vitória Por mais essa vitória Amém.